Alô, alô! Começa agora mais um vídeo do Alô Ciência, eu sou o Marques, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a mudança de recomendação no uso de máscaras como forma de proteção contra o coronavírus. Até então, era recomendado máscaras para as pessoas que estivessem contaminadas com o coronavírus, ou para pessoas que estivessem em contato com gente contaminada, como era o caso dos profissionais de saúde. O Ministério da Saúde também mudou a sua recomendação e soltou, inclusive, uma nota ensinando as pessoas a confeccionarem suas próprias máscaras. Ele fala sobre os materiais mais adequados e sobre a importância dessa máscara cobrir adequadamente boca e nariz sem deixar espaços laterais. E por que houve mudança na recomendação do uso de máscaras? Basicamente porque foram feitos novos estudos, a partir dos quais coletaram-se novos dados, mostrando-se que havia sim uma eficiência no uso de máscaras para se proteger contra o coronavírus. É assim que a ciência funciona, a gente elabora testes o tempo inteiro e chega a novas conclusões o tempo todo. Um estudo publicado pela revista Nature, que é uma revista importante de publicação científica, mostrou que 45% dos pacientes propagam menos vírus no ar quando estão fazendo uso de uma máscara. Basicamente o estudo contou com um teste de 246 pacientes com coronavírus ou alguma outra doença respiratória e eles foram testados. Foram contabilizados quantos vírus eram propagados no ar quando eles estavam usando máscaras e quando eles não estavam usando máscaras. Portanto, o artigo defende que é importante sim que a gente use máscaras em locais com grande circulação de pessoas, como supermercados e farmácias. Além disso, o artigo coloca também que esses locais precisam se manter sempre muito arejados porque isso diminui a propagação do vírus. Obviamente, além de tudo isso, é importante a gente lembrar dos nossos hábitos de higiene, lavar adequadamente as mãos, higienizar, correr mãos, maçanetas, como a gente já falou em outro vídeo aqui e manter sempre o isolamento social porque essa é a nossa principal arma contra a alta velocidade de contaminação do vírus. Por enquanto é isso. Nos vemos no próximo episódio ou quando tivermos mais fichas.